Que inclusive, gente, eu acho um absurdo, porque eu vejo a área de prevenção hoje uma área muito mal paga. Porque é uma área extremamente estratégica, é uma área que dá um retorno filha da mãe para a empresa, e é uma área que os níveis de salário são baixos. Se você olhar o salário no caso da prevenção, é baixo. Baixo pra caramba. Porque na maior parte das vezes, como a maior parte das empresas usa o prevenção na parte de patrimônio, na parte patrimonial, que é exatamente pegar furto e roubo, o salário dessa galera não é alto. E aí, ficou nivelada a prevenção pelo salário dessa galera. Então, quando eu fui, eu falei assim, o cara deve ser caro pra caramba um funcionário de prevenção. E não era. Um cara bom de prevenção ganhava R$1.800, R$2.000. Quando o cara era top, top, ganhava R$2.000 e pouco, R$3.000, que eu acho muito baixo para o retorno financeiro que esse negócio dá. É um dos poucos cargos que eu não concordo do supermercado que eu acho que deveria ganhar mais. Porque tem cargos que você fala assim, não, esse cara aqui não deveria ganhar mais. Mas nesse caso, a prevenção é muito mal paga, não é, Balbino? Sim. Você já encontrou algum lugar que pagava bem a prevenção? Você já teve isso, né, que o nego te mandou embora porque falou que você era muito bem pago? E aí, quando ele falou que era muito caro, eu fico com a minha carteira e disse, tá bom, então não vou te dar prejuízo, não pode dar baixa. Aí ficou muito mais caro depois, né? Ficou porque ele colocou sete pessoas. Oi? Ele contratou sete pessoas e não conseguiu dar conta. Ele deve estar vendo isso aqui, que eu sei que ele assiste. E tendo perda pra caramba também, né? E o seu salário era absurdo, né? Quanto é que você ganhava Balbino? Era R$10.000, né? Menos, era sete e uma coisinha, cara. Nossa, ele era uma anomalia também, né? Não, mas ele é, mas ele cuidava de quantas lojas? Eram oito lojas. Ah, meu Deus, meu Deus, menos de mil reais por loja. Eram oito lojas. E quanto você fez de economizar? 536 mil reais em um ano. Então ele economizou 536 mil reais, o cara fez a conta de sete e meio. É por isso que eu falo que eu acho que ele não precisava fazer conta, né? Aí você pega 7.500, multiplica por 14 meses, né? Porque tem décimo terceiro e tem férias. Dá 105 mil. Quanto é que você economizou? 536 mil. Menos 536 mil. Dá um retorno de 431 mil reais. Ele podia ter feito bonificação, né? Se eu pegar 536 mil dividido por 105 mil, que foi o custo dele, dá ROE 5. Liga uns 5 vezes o que ele investiu. Aí falou que o cara é caro. Aí não adianta. E ele tem como avaliar, né? Sim, porque é financeiro, é número. Sim. O número aparece. São duas coisas que pecam muito na prevenção. A primeira é o cara da prevenção não ter ciência do retorno que ele está gerando para a empresa. Então, cara, eu tinha ciência de tudo. Se o cara, se uma pessoa identificasse uma quebra e conseguisse reduzir 2 reais de quebra, eu estava contabilizando aquilo, porque aquilo era um trabalho que a área estava fazendo. Contabilizava tudo. Então, tinha todos os números. Mensalmente, no resultado trimestral, tinha tudo isso. Era tudo tipo Jean Berlí. Tinha tudo lá. Financeirinho estava na minha mão. Quando me falaram isso, eu disse dessa forma. Tinha tudo lá.